O talento especial com os pés e com a bola é capaz de transformar um garoto em um verdadeiro ídolo, com muita fama, dinheiro e, claro, o amor da torcida. Ah, mas se o cara pisa na bola, esse amor todo pode virar ódio. Felipe Melo viveu isso na pele. O craque de tantas vitórias precisou de garra e ousadia para enfrentar a ira de um país inteiro. Será que ele deu a volta por cima? Eu sou o Felipe Melo, vencedor, sonhador, que profetiza e que realiza. Esse sou eu. Eu não tenho essa ousadia dele. Muito ousado. Ousado? É. Eu acho que essa ousadia me ajudou a conquistar um outro nível, sem dúvida nenhuma. A ousadia é incontestável, assim como a trajetória de sucesso. Foram 12 clubes, em uma carreira dividida entre a Europa e o Brasil, e 26 troféus conquistados. A necessidade da vida dele é vencer. Eu sou um velho safado, né? Eu brinco demais. Mas até a hora do início do treino. Começou o treino, acabou a brincadeira. E quando eu passo nesse portão aqui, aqui é meu trabalho, né? Aqui é meu trabalho. Eu vim aqui buscar a refeição diária. Toda essa vontade fez Felipe Melo alcançar o auge. Sempre fez parte de mim. Eu sempre fui um sonhador. E... Eu sempre sonhei em estar na seleção. A mesma vontade também atrapalhou. E marcou pra sempre a carreira do jogador. Felipe Melo melou a nossa Copa. Parecia muito, muito mais, mas a frustração de alguém que tá vendo o sonho indo embora. Porque é um descontrole, é um apagão da cabeça dele. Ao mesmo tempo, um apagão de uma pessoa que já tinha tido esses apagões na carreira várias vezes, né? Foi bem difícil, porque não era só o sonho mesmo. Confesso que se tivesse que jogar amanhã, hoje, né? Com a experiência que eu tenho, eu não faria. Mas não sei se, de repente, não faria, porque olha o que aconteceu, caramba. Botaram a culpa, que não tem nada a ver. Já tava dois a um no jogo e colocaram a culpa no Felipe Melo, vai. O arrependimento de Felipe Melo tem a ver com a eliminação do Brasil na Copa da África em 2010. A expulsão do jogador, após pisar em um atacante da Holanda, fez dele o grande vilão daquele mundial. Ele é uma pessoa que tem um momento que ele não se controla, como se dá um curto-circuito e que, pô, naquela hora apaga. O Felipe Melo pagou um pouco pela personalidade forte dele, pelo fato de ele não ter a simpatia de todo mundo. Quer dizer, acabou, eu acho que injustamente, assumindo um pouco aquela culpa. Ele era um jogador extremamente importante, haja bem que ele fez o passe pro primeiro gol. A gente não tinha dúvida em relação a isso. Se não tivesse a expulsão, com certeza hoje a gente estaria lembrando do Felipe Melo de uma forma totalmente diferente. Tem um jornalista que ele induziu as pessoas a votar que o Felipe foi a maldição da Copa. Aquilo me machucou demais. Me machucou muito, muito, muito. E todas as vezes que eu me lembro disso, eu não tenho como não chorar. Foi ele, o jogador mais visado pela torcida, na volta da seleção ao hotel. Foi bem difícil, porque não era só o sonho dele. Felipe Melo foi xingado, hostilizado por muitos torcedores. Então ele entrou no carro e ele falou assim, opa, eu quero ir pra um lugar muito tranquilo, muito sossegado. O refúgio da família Melo para lidar com as críticas foi Paraty, a costa verde do Rio de Janeiro. Nessa casa, Felipe curou as feridas, ao lado de quem só tinha amor pra dar. Acho que uma das coisas mais difíceis pra mim é ver o meu marido com uma dor profunda, mal e chorando. A única coisa que eu pude fazer naquele momento era abraçá-lo e falar assim, eu tenho muito orgulho de você. Eu, particular, não deixei ninguém mais chegar perto dele assim, ou falar, eu e o José, nós não deixamos. Nós ficamos só procurando brincadeira. E como ele gosta muito de brincar, mesmo, nós começamos a lembrar coisas pra ele se divertir. A escolha por Paraty teve um motivo. Eu gosto muito do mar, esse som das ondas, o vento, a brisa, enfim, a areia. Eu gosto muito, cresci nesse ambiente, né? E com certeza é um ambiente que me deixa bem tranquilo, bem relaxado, bem pensativo também. Às vezes você acorda e vê o mar bem tranquilo, bem calmo, mas nem tudo que você de repente vê é o que é. Então, de repente, você tem que ter a ousadia de dar um passo pra conhecer e entender pra ver se é bom ou ruim. A natureza ensina sobre a vida. Depois de um mar agitado, sempre chega a calmaria. Nada como o tempo, pra colocar tudo no lugar. Felipe Melo passou a valorizar ainda mais o poder da simplicidade. Encontrou força na família. Entendeu que se as dificuldades forem vistas por outra perspectiva, se tornam menores. E viram aprendizados definitivos. Eu acho que tudo é passageiro, né? Tudo passa, né? É a nossa passagem aqui, né? Então o processo demorou, foi longo, foi longo. Mas Deus também não dá nenhum fato, assim, que a gente não possa suportar, né? Então sim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desde cedo, o Felipe aprendeu a superar dificuldades e contrariar quem insistia em jogar contra. Uma vez a psicóloga falou com a gente assim, olha, ele não seria uma boa ele praticar esporte coletivo. Poder ser imperativo, ser muito voluntarioso, ele vai sempre ter um atlito com alguém. Um parente que eu, por sinal, eu gostava muito dele. Gosto, não gostava, mas na época eu fiquei muito chateada. Ele chegou a falar que Felipe era aprendiz de marginal. Mas o que ele se tornou mesmo foi um vencedor. Isso aí, para as pessoas que torciam contra, isso aí é um tapa de luva para a pessoa ficar com... para chegar perto dele e pedir perdão nas coisas que falaram, entendeu? E também virou um ídolo. Seja no Brasil ou na Turquia. Ele virou como ídolo. Todo mundo começou a fazer tatuagem no corpo. Tatuagem de Felipe é melhor. O quão grande eu me tornei, o quão grande Deus me fez, né, dentro da minha geração. As pessoas falam, falam bem, eu falo mal, as pessoas falam. Lições de determinação. Sempre carreguei essa gana, essa raça, essa vontade de vencer. Resiliência. Tudo é aprendizado. Até sentir dor é aprendizado. E fé. Assim, tudo na vida a gente tem que sonhar, né? Sonhar é fantástico. E é de graça, né? Grátis. Felipe Melo, ousado. Está disponível no Play Plus. E aí E aí E aí E aí